Espera que você goste desse sanduíche aqui. Era o único que tinha lá na cantina. Ué, já se vestiu? O que foi? Algum problema? Essa pulseira aqui, Dado. Onde que tava? Pensava que eu já tinha perdido. Meu pai não tava tão errado quando ele desconfiou de você, não, né, Dado? Era você, o amante da Bárbara. Mônica, peraí. Eu ia te contar aqui. Dado, como é que você teve coragem? Eu vi quando ela comprou essa pulseira, você foi sujo, grosso, nojento. Não, cara, cara. Você não pode sair assim. Eu posso, se me larga. Não, Mônica. Ai, ai. Pacu? Você tá sentindo, Pacu? Tô sentindo, Lourão. Meu desodorante venceu, né? Não, Pacu. O amor, Pacu. Tô falando do amor. O amor tá aqui pairando no ar com a gente. Claro, Lourão, claro. O amor. Os passarinhos estão todos cantando, o sol acordou disposto a brilhar. A natureza está amando. Olha, Lourão, que beleza. E eu nunca mais achei que você fosse dar sequenciamento à nossa assuntação. Eu sabia que a Mônica tava completamente apaixonada. O olhinho dela tá brilhando. Mônica? Que Mônica, Lourão? O Dado fica se fazendo de durão, fazendo tipo, mas ele tá completamente apaixonado por ela também. Tá com os quatro pneus arriados que eu sei. Ô, Lourão, prende a coisa. Prende a coisa. Amor é que nem fotografia de filho, tá entendendo? Só interessa o filho da gente. O filho dos outros não importa. E eu, Lourão? E eu? O que foi? Mônica! Mônica! Eu ia contar. Eu queria contar, Voutor. Eu fui covarde, vacilei. Não, mas é muito fácil você encarar a pessoa e mandar. Aí, tu não liga não que até ontem eu era sócio atleta ativo da mulher do teu pai. Pelo menos nós tínhamos uma chance. Se ela soubesse de outro jeito, dançava. Justo agora que a gente tava se dando tão bem. Alemão, o que é que você tá fazendo aqui parado? Isso aqui virou ponto de ônibus, ninguém me falou nada? Vou fazer o quê? Corre atrás da menina, rapá! Ah, tá certo. Eu falo pra ela assim... É, eu sou esse cafajeste que tu pensa assim. Eu tava pegando a mulher do teu pai, não uma vez, duas vezes, mó tempão. Eu tava enganando o cara que me achava o máximo. Útil, né? Alemão, eu não tô falando da foto novela de vocês dois, não. Eu tô falando que a menina vai contar tudo pro pai dela, pro seu Oregis. Vai, caçamba! Cadê meu pai, hein? O que foi? Já enjoou o cara e ele te botou pra fora da cama, não tá, pai? Era ele o tempo todo, né, Bárbara? O Dada era o teu amante. Foi ele que disse isso? Que mentira. Deve tá querendo valorizar o passe aquele garoto. Eu vi muito bem a pulseira que você comprou pra ele. Então ele tá usando? Sabia que ia fazer um pouco de doce no começo, mas a vaidade dele falou mais alto. Você não tem vergonha, não, Bárbara? Tenho. Tenho vergonha de alguém pensar que eu sou uma mulher de se satisfazer com aquela coisa do teu pai. Como é que você teve coragem? Ele era o cara que meu pai mais gostava, Bárbara. Temos gostos parecidos, querido. O que cê há de fazer? Sua porca! Sua vagabunda! Aquele garoto foi meu, sim. Aquela pele gostosa. Aquele braço rijo. Foi meu. Toda aquela loucura. E vai voltar a ser. Porque não adianta você ser novinha. Não adianta você ser bonitinha. Porque nenhuma mulher deixou aquele rapaz mais louco do que eu deixei. Que isso? Para, garota!